A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 15 a 20 Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos se o teu irmão pecar contra ti vai corrigi-lo mas em particular a sós contigo se ele te ouvir tu ganhasse o teu irmão se ele não te ouvir toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas se ele não vos der ouvido diz-lhe a igreja se nem mesmo a igreja ele ouvir seja tratado como um pagão e como um pecador público em verdade vos digo tudo que ligar diz na terra será ligado no céu e tudo que desligar diz na terra será desligado no céu de novo eu vos digo se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir isso lhe será concedido por meu pai que está nos céus pois onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome eu estou aí no meio deles caríssimo irmão caríssimo irmão a nossa fé cristã atribui um valor impressionante as pessoas ao seu mistério ao fato delas se unirem em nome de jesus o relacionamento que podem estabelecer quando isso é levado a sério você tem uma atenção para chamar a atenção dos outros conversa pessoalmente chama duas testemunhas depois que você vai falar a igreja você não faz fofoca que destrói a vida das pessoas você não calunia você vai pouco a pouco valorizando as pessoas e porque porque a presença de jesus acontece quando nós vivemos esse relacionamento uns com os outros aliás é muito importante nós percebemos hoje tantas pessoas não escutam muito a pregação fico feliz porque você escuta aquilo que a gente reflete juntos neste programa palavra de vida eterna mas muitas pessoas não conseguem mais escutar a pregação muitos nem ficam impressionados com aquilo que existe muito na igreja em todos os tempos as obras sociais a caridade que nós somos chamados a viver o compromisso com a libertação dos pobres mas existe uma coisa que toca o coração das pessoas é a capacidade de relacionamento quando você escuta profundamente acorde as pessoas mesmo aquela que porventura estiver mais afastadas da vida da igreja acaba sendo tocada hoje o tempo em que a evangelização começa com o relacionamento se percorremos essa estrada muitas pessoas serão tocadas e conquistadas para a vida da igreja e para o seguimento de jesus é palavra de vida eterna